Fala pessoal, aqui quem fala é o Lito, você está no LP de Me Play, se liga só galera, com mais um vídeo aqui de Clash Royale, e nesse vídeo aí galera, o bagulho vai ser doido em meu, meu amigo, eu ganhei uma carta lendária lá no desafio no Mega Cavaleiro com 7 vitórias, só que Mega Cavaleiro né filho, não deu para fazer todas as vitórias, infelizmente né, com o desafio, o que acontece, nesse vídeo aí a gente vai conferir a foca e abertura do baú gigante e ainda do baú do clã em galera, É, ou seja, a gente pode ganhar duas lendárias em, vamos ver né, duas lendárias no mesmo vídeo, não sei se vocês perceberam, mas o cara está usando o mesmo deck que eu né, ai ai, não sei se vocês perceberam aí né, não sei se vocês perceberam, o pessoal estava assistindo o fato dos vídeos de Clash Royale, essa semana aqui eu joguei Clash Royale galera, só as batalhas 2 contra 2, a partir de segunda-feira eu vou jogar para ver se eu consigo subir para o desafio ante 3, Porque final de temporada é um pouquinho mais fácil para você subir né, vamos tentar Estou gravando até um pouco distante do meu celular meu, porque estava dando interferência meu, entre o celular e o microfone, eu não sei porque estava acontecendo isso aí, e antes não acontecia isso Agora eu pensei que ia dar merda, ainda bem que a gente tinha mais elixir que o cara hein mano, aí dá bem mano, aí dá bem mano, se não ia dar merda hein, se não ia dar merda hein, o mega cavaleiro galera, eu acredito que vai ser uma carta que vai entrar na meta do game eu acho, porque ele consegue matar gangue né mano, facinho né, facinho né, ele mata gangue, facinho, olha o cara, o cara vai zapar, olha lá zapou, pelo menos a gente sempre está com mais elixir que ele, Ele né galera, vamos nessa aqui, o bom que me rendeu um, acho que uns 10 mil de ouro, só esse desafio que eu joguei ele 3 vezes né, me rendeu um lourinho violenta mano, gostei, gostei mano, gostei dessa chique aí né, me rendeu uma carta lendária né, depois vocês vão ver qual que é né, no final do vídeo aí nessa chique, ó o cara mano, nossa, o cara é doente, tacar mineiro no seco né mano, não é doente, uma coisa dessa, mineirinha lá, Lá no coletor né, meu amigo, olha já era ali o Magoelétrico, meu deus, posicionei certo ali o Magoelétrico né, Você é louca filho, já estou juntando ouro para comprar o Mega Cavaleiro também galera, estou juntando ouro já, já estou com 32 mil, Ainda mais que eu vou abrir um baú gigante e vou abrir, olha, toma Rilanco, só para matar o Magoelétrico, o que acontece, estou juntando ouro para comprar o Mega Cavaleiro quando ele vir né, Falta duas semanas para ver o Mega Cavaleiro, ele não vai vir nessa sexta, mas na outra sexta que vai abrir ele, então provavelmente eu acho que o Mega Cavaleiro ele vai estar, Talvez no domingo épico para comprar na loja, mas é muita cagada né, ganhamos aqui esse marginal né, nessa chete, Então galera, só sei que o bagulho é doido mano, só sei que o bagulho é doido, vamos nessa então galera, conferindo aí né, As aberturas dos baús nessa chete, os lendários R7, que viagem, Vamos nessa no baú gigante galera, deixa eu ver se está gravando aqui, Vamos ao baú gigante hein, vamos ver, 860 de ouro, pode vir lendária talvez, não vai vir lendária mais, 4 gole de gelo, 24 torre inferno, além dela não vai vir mais, 30 cura, mano, só ganho cura nos baús gigantes mano, bizarro, morceguinho, quer ver? Flechas, ai meu Deus do céu hein, Berg, ai meu Deus, vamos nessa aqui, doar um príncipe aqui para o cara, Baúzinho 10, 10 hein, vai vir ó, 270 cartas, 2 cartas lecas e 27 cartas raras, bora lá então, vamos ver o baú do clã, 1620 de ouro, tomara que não dê interferência isso aqui, 2 mosqueteiras, 4 gigantes, muito bom, 35 morteiro, razoável né, 9 golpe com dardo, tem que vir catar épica logo para vir lendária hein, 12 lápide, Affe mano, nada de lendária, que merda hein mano, 205 bárbaros, que merda mano, 3 bruxas, ai meu Berg do céu, meu Berg mano, que viagem mano, que zoado do caramba mano, 4.416 troféus hein galera, Eu vou jogar mais essa semana aí, talvez chegar na desafiante 3 né, vamos ver, talvez tá vindo bandido na minha loja aqui, Se eu quiser eu posso comprar ela, eu tenho gemas para comprar, só que eu não vou comprar não né filho, Agora eu vou comprar só o mega cavaleiro meu amigo, aqui tá ligado, ó o mega cavaleiro ele vai vir ó, Se liga só, essa delícia, vamos lá então, conferir o último baú né galera, porque senão o bagulho é doido filhote, Se liga só galera, 7 vitórias né, o baúzinho aí, se liga só, veio gelo, e se liga só, a carta lendária que vai vir, Princesinha galera, é isso mesmo, tirei o print né, porque eu não tava gravando pô, Eu não ia imaginar que ia ganhar uma carta lendária nesse baú né, princesinha galera, é isso mesmo meu, Essa delícia, se fosse mineiro eu ia gostar mais né, mas é, é isso né galera, bom então é isso hein, Espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, deixa um like se possível, Fabrita o vídeo, qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários hein, Então nos vemos na próxima hein, valeu e falou!